Acharam que ia conseguir Pensaram que ia desistir Mas eu sempre tive aquilo em mente Zumbum, ou tu arrisca Ou fica imaginando como seria De hotel em hotel, rodando o Brasil Cada show um diferente arrepio Eu sou um raio, sei que isso é gigante E fecho o prêmio, mal corre, não vi De hotel em hotel, rodando o Brasil Cada show um diferente arrepio Eu sou um raio, sei que isso é gigante E fecho o prêmio, mal corre, não vi Não precisa ser fácil Se não for impossível, eu tô indo Tô vendo minha família bem Minha mulher feliz e meu filho sorrindo Você falou que eu não ia chegar mais Eu que não tô mais te escutando De inveja escorrendo na boca Só de ver tudo que eu tô conquistando Sentiu hoje, meu corre virou mais Não tinha número algum, tá? Difícil ser hate da tropa E tá invejando o número um Começo na dor de vitória Deus que vem me abençoando É notável o meu progresso Vendo que agora é o que tô passando De hotel em hotel, rodando o Brasil Cada show um diferente arrepio Eu sou um raio, sei que isso é gigante E fecho o prêmio, mal corre, não vi De hotel em hotel, rodando o Brasil Cada show um diferente arrepio Eu sou um raio, sei que isso é gigante E fecho o prêmio, mal corre, não vi Quem me protege não dorme Filho no chão que me deixa mais forte Subo nível com meu raio no peito Meu manto verde que é o meu uniforme Sou na área é caixa Sei que a trollagem mais fraca me fala Sabe que o void nunca pega leve Porque minha mente é sempre preparada De hotel em hotel, rodando o Brasil Cada show um diferente arrepio Eu sou um raio, sei que isso é gigante E fecho o prêmio, mal corre, não vi De hotel em hotel, rodando o Brasil Cada show um diferente arrepio Eu sou um raio, sei que isso é gigante E fecho o prêmio, mal corre, não vi E fecho o prêmio, tal coisa O prêmio, mal sobre今日 E fecho o prêmio, mal Mari Oh, esse é gigante Não sei o que é gigante Que a gente dá pra eu Eu sou um raio, cheiro E sempre escutado Ou é eu Um.. Amém é ouse